O copiloto do Airbus A320 da companhia alemã Germanwings escondeu que estava de licença médica no dia da tragédia. Investigadores encontraram atestados detalhados na casa de Andreas Lubitz, que tinha 28 anos. Ele teria rasgado os documentos. Segundo um comunicado da Procuradoria de Düsseldorf, os papéis sustentam a tese de que o copiloto omitiu o problema do chefe e dos colegas de trabalho. A doença de Andreas Lubitz não foi revelada. A imprensa da Alemanha afirmou que o rapaz sofreu uma grave depressão há seis anos, quando fazia o curso de piloto. Na época, o jovem interrompeu os estudos por um tempo. A polícia alemã recolheu o que chamou de pistas num apartamento de Lubitz, em Düsseldorf. A casa dos pais dele em Montanbauer, uma pequena cidade a 70 quilômetros de Frankfurt, também foi inspecionada. Vizinhos ficaram surpresos com a reviravolta no caso. Conheci essas pessoas apenas de falar-lui. Como eram, não posso dizer, mas davam a impressão de serem bem normais. O copiloto é suspeito de ter provocado intencionalmente a queda da aeronave, que partiu de Barcelona com destino a Düsseldorf na última terça-feira. O desastre nos Alpes franceses matou as 150 pessoas que estavam a bordo.